Música 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 Boas pessoal daqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de Red Dead Redemption 2 Hoje o vídeo que vos trago é sobre 25 detalhes absolutamente épicos Que provavelmente muitos de vocês ainda não sabem sobre Red Dead Redemption 2 E que se alguns de vocês ainda não acreditam que este vai ser um dos melhores jogos de sempre Com este vídeo quase certeza vão acabar todas as vossas dúvidas Tudo o que eu vos vou aqui dizer foi com base em artigos já divulgados pela Rockstar E também por relatos de empresas de videojogos que tiveram acesso a jogar antecipadamente cerca de 5 horas de jogo Mas vamos mas é passar ao que interessa Música Foram usadas mil pessoas diferentes para criar personagens únicas Ou seja existem cerca de mil NPCs diferentes no jogo Cada um com a sua aparência, personalidade e comportamentos distintos Além disso vamos mesmo poder interagir com eles Iniciar alguns diálogos E até mesmo obter informações valiosas Que nos ajudarão no desenrolar da história Música Vai ser possível jogar o jogo completo em primeira pessoa Apesar disso ser apenas algo que ficará ao vosso critério Pessoalmente eu prefiro em terceira pessoa Mas algo me diz que vamos ter um troféu se fizermos o jogo todo em primeira pessoa E este é daqueles jogos que pelo menos eu vou querer tentar fazer platina tal como fiz no GTA V O primeiro Red Dead tinha 38 espécies de animais Neste Red Dead Redemption 2 vamos ter mais de 200 espécies diferentes Desde os mais domesticados e inofensivos Aos mais selvagens e mortíferos E até mesmo alguns em vias de extinção Juntamente a isso iremos conseguir capturá-los E vender as peles, dentes, patas, etc Isto tudo em lojas especializadas E quanto mais perigoso ou raro for o animal Mais valioso será E mais dinheiro ganharão com a venda Isto era algo que também já estava presente no primeiro Red Dead Ao contrário do que muita gente pensa O Red Dead Redemption 2 não é uma produção recente por parte da Rockstar Aliás, o início da produção do jogo começou em 2010 Fazendo assim 8 anos de desenvolvimento para que tudo fique perfeito Com isto podemos ver que quando o GTA V foi lançado em 2013 Já a Rockstar tinha uma equipa a trabalhar neste jogo Assim como de certeza que já tem atualmente uma equipa a trabalhar no GTA VI A barba e o cabelo do vosso personagem vai crescendo ao longo do jogo Isto é algo que já era visto no The Witcher 3 E agora vamos ter também aqui no Red Dead Redemption 2 O que significa que o visual do vosso personagem vai ficar inteiramente nas vossas mãos E vão poder chegar ao fim com o Arthur Morgan de cabelo gigante Que barba a pai natal Se não alimentarem o vosso personagem a resistência dele vai diminuir bastante E se comerem muito ele também vai ficar gordo Ou seja, convém encontrar um ponto intermédio para manterem o Arthur na linha E ter sempre as suas capacidades aprimoradas Vamos poder decidir o rumo na história do Arthur Morgan Bom ou mau, dependendo das decisões que tomamos durante o jogo E isso também vai ter consequências nas cutscenes Sendo que se tomarem o rumo de verdadeiro fora da lei As cutscenes vão ser muito mais sangrentas e violentas Ao contrário do GTA V Em que os prédios em construção ficaram sempre em construção até aos dias de hoje No Red Dead Redemption 2 Uma casa que no início possa estar a ser construída No final da história vocês vão podê-la ver toda feita O nosso cavalo vai mesmo poder morrer Isto se não o tratarmos e alimentarmos como deve ser Assim como também será mais difícil domesticá-lo se não o cuidarmos bem O mapa do Red Dead Redemption 2 vai ser o maior alguma vez feito pela Rockstar Sendo ainda maior que o de GTA V Pela primeira vez vão aparecer crianças NPCs no jogo Pois é, em vários screenshots e também nos trailers já divulgados Conseguimos ver várias crianças Entre elas o Jack Marston Filho do nosso herói do primeiro Red Dead Redemption Sim, para os mais distraídos não existem crianças no GTA V Vários leaks indicam que o mapa do Red Dead Redemption Vai estar presente no Red Dead Redemption 2 Tal como também foi possível ver que a cidade de Los Santos do GTA San Andreas Estava recriada no GTA V Mas em proporções ainda maiores Vamos ter ao nosso expor mais de 50 armas diferentes no jogo E todas personalizáveis Mas ao contrário do GTA V Em que temos uma roda com todas as armas No Red Dead Redemption 2 A coisa torna-se bem mais real E só vamos conseguir ter nessa roda de armas No máximo duas armas de mão Duas de grande porte Por exemplo uma caçadeira e uma sniper Um laço ou um arco e flecha E uma faca Portanto precisamos escolher muito bem O que vamos levar connosco para cada objetivo Obviamente que iremos ter um local Onde vamos poder guardar todas as nossas armas Vai ser possível desmembrar os personagens Com tiros de caçadeira Ou seja, imaginemos que vocês pensam Que alguém vos vai apontar uma arma à cabeça Se vocês derem um tiro na mão dele Ele vai mesmo ficar sem mão As transições de câmaras entre o gameplay e as cutscenes Vão ser instantâneas Sem qualquer corte E sem os típicos ecrãs de loading Vamos assim ver Cenas muito fluídas E muito mais dinâmicas Tal como foi possível ver Já nos trailers apresentados Cuidado quando cometerem um crime Para não haver testemunhas Porque os NPCs que virem o crime Irão contactar as autoridades A vossa cara irá ser afixada em todo o lado Como sendo procurados Mortos ou vivos E terão à vossa perna Não só a polícia Como os caçadores de recompensas Portanto já sabem Se virem NPCs a ver os vossos crimes Tentem pelo menos convencê-los A não contar nada a ninguém As armas vão ficando desgastadas ao longo do tempo E perdendo os seus atributos Ou seja Podem ficar mais lentas nos disparos A mira ficar desalinhada Etc Por isso vamos precisar cuidar delas E fazer-lhes a manutenção necessária Imaginem por exemplo Se atravessarem o rio com a vossa arma Ela vai enferrujar muito mais rapidamente Isto na minha opinião é mais um detalhe brutal Em que eleva ao ponto máximo O realismo que este jogo vai ter Segundo se sabe Vai ser o maior jogo alguma vez lançado Para qualquer consola Requerindo pela primeira vez Dois discos Blu-ray E cerca de 105 GB de espaço livre No disco rígido Quem nunca no GTA esteve Numa sessão sem fazer nada de especial E foi com os amigos jogar Golf, tênis Ou mesmo setas Aqui no Red Dead Redemption 2 Também vamos ter vários passatempos Entre eles Póquer Pesca Ir ao teatro Dominó O famoso Five Finger Filet Que também já esteve presente no primeiro Red Dead Entre muitos outros jogos Principalmente acho que vou jogar bastante póquer Já no primeiro Red Dead era algo que eu adorava jogar E ganhava-se um bom dinheirinho assim Uma empresa que testou o jogo Revelou que descobriu um promenor único Em que se nós desligarmos o minimapa do jogo Os NPCs vão nos dar indicações para onde temos que ir Ou seja, por aqui que podemos concluir que As vozes gravadas de cada NPC Foram sem dúvida aos milhares Ainda está disponível no GTA V A caça ao tesouro de duas armas únicas Que caso as encontrem Irão aparecer desbloqueadas no Red Dead Redemption 2 E são elas o revólver de ouro E o machado de pedra E já agora Aproveitem para fazer isso Caso ainda não o tenham feito Já que no GTA esta caça ao tesouro está com duplo RP e dinheiro Tal como no primeiro Red Dead Vamos ter novamente o efeito Dead Eye Que é basicamente aquele efeito super lento do Matrix E do Max Payne Já existia também no primeiro Red Dead Mas apenas tínhamos 3 fases distintas Agora no Red Dead Redemption 2 Vamos ter 5 fases diferentes Sendo que à medida que vão melhorando as vossas capacidades Vão conseguir desbloquear cada uma delas E com a mais poderosa delas todas Vai ser mesmo possível ver quais as partes mais mortíferas em cada personagem Mas pronto Um headshot é sempre um headshot Tal como no GTA V Os primeiros 30 dias após o lançamento Não terão o online disponível Isto é uma maneira de fazer com que todos os jogadores Desfrutem da história do jogo antes de passarem logo para o online Que acaba por ser o que muita gente faz na maior parte dos jogos E nem chegam sequer a fazer o modo história Pessoalmente concordo a 100% com esta atitude da Rockstar Porque este é sem dúvida o tipo de jogo que merece ser jogada toda a sua história O Arthur vai mesmo perder vida se andarem num ambiente muito frio Apenas com uma simples camisa Portanto convém vestir o vosso personagem De forma adequada para cada situação E por último mas não menos importante A Rockstar deu acesso antecipado Ao demo do jogo A um doente terminal Pois é, a Rockstar decidiu colocar o jogo relativamente mais cedo Nas mãos de um fã holandês Um doente com neurofibromatose Ou doença de Von Recklinghausen Poderá não sobreviver até o dia 26 de outubro deste ano A altura em que o jogo chega ao mercado O pai deste rapaz entrou em contacto com a Rockstar E ainda que estes estivessem de contactar a empresa mãe A Rockstar Netherlands visitou-o E levou consigo uma demo privada Com 5 horas de jogo Para que este o pudesse experimentar Isto não é a primeira vez que este tipo de ações ocorrem E esperemos que se multipliquem daqui para a frente Sem dúvida uma grande atitude por parte da Rockstar E pronto manos Se mesmo depois disto tudo Vocês ainda não têm vontade de comprar o jogo Então é porque decididamente Não devem gostar de jogos de mundo aberto Porque eu cá estou mesmo super hyped E desertinho Para meter as mãos nesta obra de arte Pessoal, por hoje é tudo Daqui foi o Rise Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem um comentário Subscrevam o canal se ainda não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over E out